Abertura da Guarda O Gabriel é fotógrafo e ele está aqui porque essa semana rolou uma... Eu nem sei como explicar o que aconteceu essa semana, né? Mas a gente vê como o racismo é estrutural e como a gente tem que ficar atento. E como ele é sofisticado. E como ele é sofisticado. E como ele opera sem o menor pudor. Sim. Mari, explica para os ouvintes aí o que aconteceu. Explica e depois você dá o seu testemunho. Testemunho. Bom, então assim, vamos fazer uma linha de tempo. Primeiro eu queria agradecer ao Gabriel por ter estado aqui. Gabriel que mora em Cabreúva e trabalha aqui no bairro do Elóis Chaves. O que aconteceu foi o seguinte. Estava no horário de almoço fotografando os arredores ali da rua 1 e da rua 2. E uma moradora se incomodou com a presença do Gabriel. Tirou umas fotos dele fotografando. E postou em grupos do bairro, no WhatsApp e no Facebook. Dizendo que o Gabriel era suspeito. Que ele estava fotografando a casa, a fechadura das casas. Porque muito provavelmente ele... Criou um roteiro ali. Criou um roteiro. Criou toda uma fantasia racista na cabeça dela. Postou e as pessoas compraram. E uma dessas pessoas que comprou essa história, essa novela racista feita na pessoa do Gabriel, foi um vereador. Que aí deveria ter uma responsabilidade com a população. E foi completamente... Exato. Vereador, pessoa pública. Vereador, pessoa pública investida através do voto direto e democrático. Que teria o dever, tem o dever, né? De zelar pelos munícipes e para as pessoas que trabalham aqui. Porque vão falar, ah, mas o Gabriel não é munícipe, né? Mas o Gabriel, além de não ser um munícipe, ele é um trabalhador na cidade de Jundiaí, é uma menor de idade. E para quem não sabe, para quem não está vendo o Gabriel, não acompanhou o fuzurinho nas redes sociais, o Gabriel é um rapaz negro. Então, eu fico me perguntando se todo esse negócio acontecesse se o Gabriel fosse um rapaz branco. É evidente que não. Evidente que não. Evidente que não. E ali, na rua de trás da borracharia, tem uma praça. E essa praça, diversas vezes eu vi já fotógrafos e pessoas comuns lá com seus aparelhos telefônicos, fotografando. E isso daí nunca repercutiu, nunca fez mal a ninguém. E no caso eu, em pleno horário de almoço, que é o único tempo livre que eu tenho para botar em prática a área que eu estudo, eu estava lá fotografando e acabou o meu horário de almoço, eu voltei para a borracharia, terminei meu expediente e fui para casa, tranquilo. Nisso, já estava rolando no Facebook essa injúria dessa mulher com as minhas fotos que ela mesma fez e com a legenda me colocando como suspeito, como principal suspeito de estar fotografando e filmando a casa dos moradores locais. E nisso eu não tinha ciência. No dia seguinte, nós fomos à borracharia novamente, mais um jeito de serviço, e deu o horário de almoço novamente e eu fui comprar um simples refrigerante. Desci a rua 1, rua Dante Belote, para comprar um refrigerante e notei olhares estranhos de comerciantes e moradores ali. Eu achei até que fosse por conta da roupa suja, devido ao trabalho. Beleza, comprei lá o refrigerante e voltei. Quando eu voltei, tinha um morador de um condomínio ali perto e ele estava com um grupo do WhatsApp do condomínio dele aberto e falando com o meu pai sobre o ocorrido, perguntando se nós tínhamos ciência do que estava acontecendo. E isso daí, a primeira mão, foi um choque muito grande, porque... Tomou uma proporção enorme na frente. Exato, quando ele contou, quando ele mostrou a conversa, o áudio do vereador, que ele, segundo as pessoas que estavam no grupo, é o vereador que propagou esse áudio, que enviou, falando que já estava tomando as devidas providências, que já tinham mandado a guarda municipal atrás de mim, do suspeito. Eu fiquei assustado demais, porque o grupo do Eloy, eu nem sabia da existência. O grupo do Eloy no Facebook tem 4.700 membros. E isso daí, quando o meu pai... Meu pai, assim, no meio do horário de serviço, a gente ficou sem chão. Não tem como. Aí, nisso daí, ele contou, ele mostrou todos os áudios, nós fomos ao Facebook, estava lá, de fato, a publicação. Rapidamente, a gente já começou a printar tudo o que a gente estava achando, até como provas, porque ligeiramente eles iriam apagar, caso viesse a tona mesmo. E, de fato, foi o que aconteceu. Apagaram a publicação do Facebook. O vereador, que foi à borracharia, mais tarde, fez uma breve encenação com a gente, falando que já tinha solucionado o caso. O caso que ele criou, né? Exatamente, já tinha solucionado o caso. Pediu para um dos administradores do grupo do Facebook apagar a publicação, para não ter mais nada sobre isso. Só que, isso daí também está se propagando no WhatsApp. E no WhatsApp a gente não tem controle. Pois é. É, e aí a reputação se recupera como, né? Então, uma coisa tem que ficar clara, que aí, quando acontece tudo isso, as pessoas se mostram super solidárias, né? Com a coisa... A gente não precisa de gente solidária à causa. A gente precisa de gente comprometida. Sim. A gente precisa de gente comprometida com a questão do racismo. Porque não basta não ser racista. Você tem que combater o racismo, né? Mas aí a pessoa vai lá e fomenta. Aí eu digo, a gente está numa... A gente estava comentando aqui antes de você chegar, que a gente está numa onda muito estranha no país atualmente. Imagina se uma pessoa que, de fato, não gosta de preto, uma pessoa, de fato, racista, vê isso e vai à tua casa. Exatamente. Nessa onda de termina da população negra. Sim, com certeza. Eu fiquei, sim, com medo. Porque no outro dia, quarta-feira, eu e meu pai, a gente estávamos embora. A gente terminou o dia de serviço, a gente estávamos embora e um cara... A gente ouviu um cara que passou no carro e gritou, ó, o fotógrafo. A gente não sabe das devidas intenções. Se era uma pessoa que conhecia, de fato, que fez uma brincadeira rapidamente ou se era uma pessoa que, de fato, reconheceu que era eu a pessoa e queria... mostrar, queria falar, ó, o fotógrafo está lá e tal. E tinha outros vídeos, outros áudios circulando no WhatsApp de um rapaz que ele passou na rua Dante Belode, na rua do meu trabalho, e eu, quando não tem serviço lá no momento, eu fico sentado no ponto de ônibus, sabe? É quando não tem cliente lá na borracharia. E ele pegou, passou pela loja, passou pela rua Dante Belode, me viu sentado no ponto, mandou áudio no grupo dos moradores também e falou assim, viu, eu acabei de passar na rua Dante Belode, ele está lá no ponto de ônibus, ele está lá sentado. Vão lá que ele está lá. Como é que eu reajo a um comentário desse no grupo? Porque assim, não há responsabilidade. Não, ninguém se responsabiliza por isso. Exato, não há responsabilidade. E aí ir lá, ir no serviço e pedir desculpa, é ridículo. É ridículo. É ridículo, é irrisório, não repara absolutamente nada. Nada. Cabe processo, cabe processo. E assim, e vindo de uma pessoa do poder público, é inadmissível. É inadmissível. Só que aí, como a gente sabe que são poucas as pessoas que se movimentam dentro da Câmara, dentro do Parlamento, evidentemente que ninguém vai pedir o que deveria ser pedido de fato. Sim. E eu acredito que o vereador, dentro da sua condição de pessoa eleita, deve, no mínimo, a tudo que está em moda, que são as excusas públicas. Sim. E não só dizer que foi um mal entendido numa postagem ridícula, medíocre no Facebook. É um pedido de desculpa formal. E verdadeiro, né? E verdadeiro. Porque assim, esse pedido de desculpa para limpar a barra, também não serve. Não, é medíocre, é pífio, é falso. Sim. Porque você coloca em risco a vida do Gabriel, que é o menor de idade, a gente precisa frisar muito isso, que é o algo preferencial de linchamento e de polícia. A gente tem visto bastante linchamento ultimamente, né? E mais do que isso, todo mundo confunde preto, porque preto é tudo igual. Sim. Então, coloquem a vida do Gabriel em risco e a vida de outros garotos negros da idade, do forte físico dele, que moram na região. Porque para confundir, é dois palitos. Sim. Então, assim, você coloca a vida das pessoas em risco numa instabilidade, isso é muito complicado, isso é muito responsável, isso é temeroso. Gabriel, você vai entrar com medidas? Nós já contatamos advogados e a gente está pretendendo sim entrar com medidas perante a isso. Isso aqui está complicado, porque nós fomos ao quinto distrito, na delegacia civil, e eles simplesmente levaram toda essa situação. Nós estávamos eu, meu pai, e o meu professor fotógrafo profissional também, Anderson Cagallo. Ele, nós chegamos lá com todos os prints, todas as nossas provas imprimidas, em mãos, chegamos lá com tudo pronto para abrir o boletim de ocorrência. E eles simplesmente levaram isso como balela, como se essa reversão, o delegado, no caso, desse quinto distrito, já estava sabendo disso. Ele já tinha... Não, viralizou, tudo muito sobre o mesmo. De fato, ele já tinha ciência disso daí. E ele falou, cara, mas tem um bapapá enorme no bairro sobre isso e tal, e tal. E eu falei, tá, mas isso daí já não é um motivo suficiente para nós entrarmos com o DO, uma medida perante isso? Para eu não morrer, né? Para a gente saber ali que eu preciso de... Porque é complicado no Brasil, porque não só no Brasil, porque a pessoa da pele preta, ela é diretamente relacionada, ela tem a imagem marginalizada. Só por existir. Não precisa de motivos. Eu... Não precisa de motivos. Você já é algo sem ter feito nada. Exato. Você está sozinho, você está sozinho ali em sua pessoa, mas pode ter certeza que você não está sozinho. Você não está de fato sozinho. O mundo todo está dizendo que você está de fato. Eu... Está vigiado, tem todo, né? Eu, antes de fotografar, eu tenho uma leve insegurança também com... Uma leve insegurança pessoal. Eu, antes de fotografar, eu sempre olho para os cantos e tal, para ver se não tem... Porque se tem morador perto, às vezes eu até converso e tal, bate o papo, explica a situação, mas... Tem que se explicar do que está fazendo. Exato. Eu já tenho isso também. Eu me explico sempre antes de fotografar. Olhei na rua, não tinha ninguém. Eu falei, não, tranquilo. Está sol, estava muito quente na tarde, então não tinha ninguém. Estou fotografando. A mulher poderia, muito bem, ter me chamado, ter perguntado, de qualquer forma, antes de... Mas preferiu agir da maneira que o racismo age, sorrateiramente, pelas costas, agilosamente. Se algo tivesse acontecido à vida do Gabriel, as pessoas que incitaram a essa violência são diretamente responsáveis. Só que aí, como não aconteceu nada, porque no Brasil, você precisa ter um corpo, você precisa ter um caixão, você precisa ter um óbito, para que as coisas, de fato, se validem, né? E como isso não aconteceu, tudo bem. E é esse, é esse, eu fico realmente desestabilizada, porque é esse o tudo bem que não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Você foi trabalhar hoje? Foi. Foi de boa? Não. Vários olhares para a gente para a borracharia. Exato, não é, não é de boa. Você tira a paz, você tira o direito de vida da pessoa, porque vai para o trabalho com medo, trabalha com medo, as pessoas olham. Você cria um constrangimento social, para essa pessoa negra. Veja bem. Você cria um constrangimento social para uma pessoa negra que é um trabalhador. E ninguém se responsabiliza por isso. Não pode ficar no pedido de desculpa, então se cabe ao processo, o Gabriel vai entrar com o processo, eu disponibilizei minhas advogadas no serviço dele. E vai entrar com o processo. E não tem por que não. Não é radicalizar. Radicalizar é parar de se calar de achar essas coisas que estão acontecendo toda hora, gente. Exatamente. É cotidiano, é corriqueiro. E as pessoas estão naturalizando que a gente entregue para a morte, porque é isso que as pessoas estão fazendo, mesmo que não saibam de entregar para a morte, pessoas que estão ali exercendo seu direito de vir na hora do almoço fotografando uma árvore. Por quê? Porque tem o inconsciente coletivo, o ranço racista, de que é uma pessoa que vai lhe causar um mal, que vai lhe prejudicar de alguma forma, pura e simplesmente, porque é preto. E é isso. Se as pessoas tinham dúvida nessa cidade de como o racismo opera, a moça que estava de cima da sacada dela mostrou como ele opera assim, sofisticadamente. Deu uma cartilha, né? Deu uma cartilha. E o vereador assinou embaixo. Assinou embaixo. Olha, gente, eu preciso encerrar o programa e, infelizmente, a gente precisa continuar essa conversa. Mário, eu convido você a voltar. Se você... A gente tem sempre passado o seu contato. Se você quiser, a gente pode fazer uma exposição com as suas fotos. Eu acho que a gente tem que incentivar um artista sempre. Sempre. Então, não sei. A gente continua essa conversa depois no WhatsApp, aqui depois, enfim. Mas eu gostaria muito de fazer uma exposição sua. Eu acho que, dentro de tudo isso que aconteceu, se tiver alguns vereadores me ouvindo, eu acho que é hora de acionar o comitê de ética da Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Acho mesmo. Então, fica a dica aí para você. A gente está... Até acabou a câmera aqui. Estamos na câmera aqui. Fica aí uma reflexão para você, de você olhar para você mesmo, para olhar para o seu racismo. Porque aqui na cidade não adianta falar eu não sou racista, eu tenho um amigo preto, eu não sou racista. A minha faxineira é negra. Jundiaí é onde você guarda o seu racismo, Jundiaí. Exatamente. E ver aí dentro de você aonde você guarda o seu racismo, porque é incrível. A gente tem que falar isso em 2019, né? Isso mata. O seu discurso de ódio mata. A foto que você expôs, um garoto de 17 anos, ele podia não estar aqui com a gente. Não é drama, não é mimimi. É o que está acontecendo no Brasil, é o que a gente vê todo dia. Mari, já te agradeço desde já. Obrigada. Sempre posso contar com você. Eu falei que a gente ia ter uma aula de dignidade hoje. Pois é, entregamos a aula de dignidade. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Eu gostaria de dizer que eu não estou abatido, eu não estou abalado com toda essa situação. Eu não estou desencorajado. Muito pelo contrário, eu acho que isso daí é apenas mais incombustível que me força a ir além. Muito além disso. Isso daí é uma situação que é descabível para qualquer um. Qualquer outro garoto negro poderia ser confundido com um marginal. E daí é fato. E eu gostaria de dizer que cara, não tem cabimento nenhum toda essa situação e a gente não vai ficar calado. Muito bem. E aqui, olha, espaço aberto, tá? Sempre, sempre que você precisar falar, quiser falar, esse espaço está aberto para você. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Vamos soltar a sessão 7? Gelé está aqui desesperado, pálido de fome. Gente, eu vou ficando por aqui. Segunda-feira tem mais francamente. Acompanhe o programa também. Lá pelo YouTube. Esse programa estará hoje no YouTube. Obrigada. Obrigada vocês que fizeram companhia, ouviram a nossa conversa. E a gente precisa fazer alguma coisa, né? Obrigada você, nossa câmera human aqui. Beijo, gente. Bebam água, não sejam racistas, inclusive sejam antirracistas. E aí o vereador que você votou, vai lá e cobra ele para acionar esse congresso. Bogo dos racistas. É, muito bem. Gente, beijo. tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.